E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Vou fazer mais um vídeo aqui, vou fazer uma explicação bem simplesinha sobre óleo. Não vou entrar no mérito da questão se o óleo é sintético, se o óleo é mineral, a viscosidade dele, eu não vou entrar. A dica é o seguinte, aqui está escrito API, todos os óleos sempre vai ter API, API. O que isso aí quer dizer? O mais importante depois do API vai ter sempre S em uma letra, vai ter lá SH, SG, SL, SJ, para a gente não ficar se delongando, explicando o que é, o que não é. Quando você for comprar um óleo, depois do L, depois do S, quanto mais alta a letra, melhor vai ser o óleo, as propriedades dele vão ser melhores. Então, esse aqui é óleo mineral, esse aqui é semissintético e os dois são hélio. Não vamos entrar no mérito aqui do... Isso aqui é um é semi, outro é mineral, um é 20,50, outro é 15,50, não. O importante é aqui, ó, SL, esse aqui é SL, esse aqui é um, vamos ver aonde que está, L, M. Hoje a gente já tem óleo N, N do navio. Então, M, ele supera o L, então seria um óleo melhor. Então, quando você for comprar um óleo para a sua moto, sempre dá uma olhadinha. Por que eu estou falando isso? Você vai na motopeça ou em mercado, está lá o óleo, o cara compra, pô, 10 reais, 15 reais, 20 reais, o cara compra, daí o cara está com um óleo SG, SH, né? Então, pô, se você vai pagar o mesmo preço de um SL, por que não comprar o SL, né? Por exemplo, eu fui comprar o óleo para a Pfizer, daí o cara queria me vender um mobil lá, mobil, daí eu olhei no óleo, já fui direto nas letras, estava lá o óleo SH. Eu falei, não, eu não quero H, eu quero um outro. Daí ele, ah, tá, tem o Lubrax SL, comprei o Lubrax. Aí, depois eu fui olhar no manual da Pfizer, o que diz o mínimo? Diz para você usar um óleo SL. Aí o cara vai lá, compra, põe um óleo inferior, aí todo mundo sabe o que pode acarretar. O que mais? Então, tem lá Shell, tem óleo da Shell para a moto, para Ipiranga. Então, dê uma olhadinha. Esse MA é a mesma coisa, MA e MA2, o MA2 é superior a MA1. Mas, você ficando nessas letras aqui, né, dica simples, né, G, H, J, letra mais alta, pelo mesmo valor, tem dois óleos, mesma especificação, 20, 50, mineral, os dois. Um é L e o outro é M, é o mesmo preço, compre o M. Beleza, pessoal? Então, isso aí é uma dica bem simplesinha. Eu espero que gostem. Agradecer a todos, de novo, aí, que o pessoal está comentando. E os vídeos na internet são isso aí, né, pessoal? A gente tem a internet e você tem que saber navegar, porque senão você nafraga, né? Beleza? Então, é isso aí. Espero que gostem. Até uma próxima. Tchau.